A Dédio Machado Carvalho foi executado a tiros quando se encontrava na rua Rui Barbosa, no bairro São Joaquim. A Dédio se encontrava numa moto com o sobrinho dele bem próximo a esses comércios. O Hospital do Matadouro fica apenas a 150 metros desta área, onde estava de plantão o pai dele, no instante do assassinato. Avisaram para ele, ele veio direto e constatou que era o filho de 27 anos de idade. O carroceiro acabou morrendo no local e o pai dele, o agente de portaria Manuel Alves, não acreditava no que estava vendo. Afinal, a ex-esposa dele, a mãe do rapaz assassinado, sofreu um acidente na mesma avenida e faleceu no HUT no ano passado. Além disso, o irmão mais velho está preso há um ano, acusado de porte ilegal e tráfico de drogas. O chefe de investigação do 7º distrito, Paulo Afonso, confirma que o irmão da vítima tem uma longa ficha criminal. E segundo informações que executaram ele, pensando que era o irmão, também nós vamos investigar isso aí, para ter a certeza. É, o irmão dele tem problema com a justiça. E aí também, eu estou dizendo, nós vamos investigar para saber qual foi o motivo de ter os nomes do pessoal que deram os tiros. Nós vamos passar para o pessoal dar homicídio, vamos ajudar eles, né, nas investigações. O agente de portaria, Manuel Alves, conversa com a nossa equipe sobre tudo o que está acontecendo com a sua família. A polícia deu muito lá na hora, mas ninguém sabe não. Até quando ele saiu daqui, em cima de uma moto com essa criança. E aí, no descer da moto, o carro chegou e ia atirar nele, pude entrar. Nem ele mesmo não viu quem foi. Tinha um carro descarregando uma carreta de madeira, na madeireira, bem em frente. A criança quem era? É filha dele? É sobrinho. Sobrinho dele? É neto dele. E estava próximo? Estava amarrilho na moto. O rapaz estava descarregando o carro lá, disse que é dois cabos amagos ao vim, branco em rei. Tem que ser identificado e apreendido ou preso, né? Com certeza, ou morto também, que só assim vai vingarar o que estão fazendo, matando os outros. Mata sem que nem pra que.